Júnior Moraes. Faz tempo, hein, Fiel? Faz tempo que não vemos Júnior Moraes em campo. Contratado pelo Shakhtar como o grande centroavante do Corinthians, o atleta está fora do Corinthians desde agosto, após várias lesões e problemas psicológicos, Fiel. Identidade corintiana trouxe aí uma informação que o atleta, devido à guerra que ocorreu na Ucrânia, não estava na sua saúde mental em ótimo nível para dar continuidade à sua recuperação na parte física. Mas eu quero saber de você, torcedor. O que o torcedor do Corinthians, você mesmo, estou falando com você, o que você faria com o Júnior Moraes? Bruno Maziotti já disse que um dos principais objetivos dele nessa temporada do Corinthians é recuperar Júnior Moraes, assim como ele fez com o mágico R8, Renato Augusto, na temporada de 2022.